André, Beatriz e João resolveram usar duas moedas comuns, não viciadas, para decidir quem vai lavar a louça do jantar. Lançando as duas moedas simultaneamente uma única vez. Se aparecerem duas coroas, André lavará a louça. Se aparecerem duas caras, Beatriz lavará a louça. E se aparecerem uma cara e uma coroa, João lavará a louça. A probabilidade de que João venha a ser sorteado para lavar a louça é de quanto? Então vamos lá, galera. A gente vai jogar duas moedas. Ou ela vai ser cara ou vai ser coroa. Não tem outra alternativa, não tem outra chance. Como são moedas não viciadas, então ela tem a mesma probabilidade de sair cara do que sair coroa. Quando eu jogo as duas moedas, ela pode ser cara e cara. E aqui nesse caso, cara e cara dá o quem? Duas caras Beatriz. Podem ser duas coroas. E nesse caso dá o quem? Dá a André. Ou pode ser uma cara e uma coroa. E uma cara e uma coroa é quem? É o João. E aí você pode pensar, ah, professor, então aí é uma chance para cada um. É 33,3% e acabou. E aí você perdeu a questão, né? Porque quando você joga as três moedas, você ainda tem a troca de chances da primeira ser coroa e a segunda ser cara. Então você tem que prestar atenção em todas as possibilidades que podem acontecer. E nessa nova, pode ser o João de novo. Então o João é aquele amigo que foi enganado, né? Ele achou que ia todo mundo ter a mesma chance de ganhar e o João se ferrou, né? De ganhar não, né? De perder, né? Porque quem for o sorteado aí vai lavar a louça. Então aqui o João tem duas chances das quatro, né? Então a probabilidade de 2 em 4 é a mesma coisa que 1 meio, que é a mesma coisa que 50% letra E de equação.